Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar mostrando aqui um passo a passo bem simples De como você está ativando ou desativando O desbloqueio de OEM Pessoal, você que tem interesse de ativar Ou desativar o desbloqueio de OEM Mas não sabe como, vou mostrar um passo a passo bem simples Bom pessoal, estou usando aqui um tablet Da Samsung, e para você ativar ou desativar O desbloqueio de OEM, você vai entrar Nas configurações, tá pessoal? Entrando nas configurações, você vai estar procurando Aqui pessoal, pela opção de Opções desenvolvedor, caso Essa opção não esteja aparecendo aí no seu aparelho Você vai ter que estar ativando ela, tá pessoal? Então, como você vai fazer para estar ativando? Você entra sobre o tablet Na verdade, entra sobre o tablet Vem informações do software E aqui você vai clicar várias vezes no número de copulação Pode ver que eu clicando aqui Já aparece a opção, não é necessário O modo de desenvolvedor já foi ativado Ativar essa opção, você vem em opções desenvolvedor E aqui, é só você estar Procurando aqui pessoal Por desbloqueio de OEM Aí para você estar ativando Dê um clique Ele vai apertar se você permite o desbloqueio de OEM Aí é só você clicar em ativar E pronto pessoal, o desbloqueio de OEM Foi ativado Para você estar desativando essa opção Dê um clique E pronto pessoal O desbloqueio de OEM Foi desativado Bom pessoal, é isso Espero que você tenha ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima